Quando Penso Em Você Fecho Os Olhos De Saudade Tenho Tido Muita Coisa Menos A Felicidade Correm Os Meus Dedos Longos Nem Versos Tristes Que Invento Nem Aquilo A Que Me Entrego Já Me Dá Contentamento Pode Ser Até Manhã Sendo Claro Feito O Dia Faz Nada Do Que Me Dizem Me Faz Sentir Alegria Eu Só Queria Perdoado O Gosto De Fran Poesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Esconder Minha Tristeza Eu Ainda Sou Bem Moço Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Coisa Parecida E Nos Arrasta Moços Sem Ter Visto A Vida Eu Só Queria Eu Só Queria Ter Sumado Com Gosto De Fran Poesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Esconder Minha Tristeza E O Mundo Soberano Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Veio Se Não Chega Morte Ou Veio Me Ambaro Se Daí Suda Arrasta Moços Sem Ter Vista De Deus Eu Sou Bem Moço E De Pedra Eu Fiquei E Deixemos De Coisa E Deixemos De Coisa E De Coisa E De Coisa De Coisa Tris A fascina Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse, disse, dá ou não Oh, baby Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que estraga sem você é mais segura Eu sei que você vai rir da minha cara Já conheço o teu sorriso Música Bebendo, nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Não aguenta desabastar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Nem do que já combinamos No vão das coisas que a gente diz Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Venha comprar o ar E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu te aproximo Para o céu E se lembro que já sei Que é muito mais que é E atravesso o teu futuro Faço das lembranças um lugar Um lugar seguro Qualquer desculpa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso E o meu lugar Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo e me atrocio Se eu mais que quero Te prender é difícil Vem! 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 Eu faço o meu sorriso é só disfarce O meu sorriso é só disfarce Mas por toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida O meu sorriso é só disfarce Eh... 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 Eu não uso os dias quando eu acordo Eu não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Me lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E eu tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega É da mão dos teus olhos Gostou-nos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Eu não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acertar Agora O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovem Somos tão jovem Tão jovem Tão jovem Tão jovem Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente cantar A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos E você é assim E você é assim Teu riso é tão feliz contigo Eu gosto de você O meu amor é a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca na nossa velha infância Seus olhos, meu parão, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim E aí Amém. 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 Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim. Pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como creio eu recebo o teu abraço. Subornando meu desejo tão antigo. Me fecho os olhos para todos os teus passos. Me enganando só assim somos amigos. 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 Nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca ao meio. Já não existe nem o certo nem o errado. Só o amor que por encanto aconteceu. Fazendo que eu perco os teus deslitos. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tudo resolve as tuas crises. Em outras voltas não consigo te esquecer. E é assim o nosso tempo. Isso é um abraço. Não existe nem o teu coração. É assim o teu coração. E é assim o teu coração. Eu não sei. Se inscreva no canal 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 E eu espalho Se inscreva no canal Portanto, É isso aí Os passos Se inscreva no canal É isso aí A quem Ensino E eu não sei E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí E aí E aí Eu não me canso E aí 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 E aí